Começando mais o Cerveja Lenta News, edição de número 228. Eu sou Haroldo Neto e vou trazer para vocês a notícia do site www.estadão.com.br barra paladar, barra radar, que fala o seguinte Você já ouviu falar de cerveja de palmito? Existe um lugar no interior de São Paulo que faz tudo com esse ingrediente especial e isso envolve bebidas alcoólicas, salgados e até brigadeiros. A Fazenda Vale do Pupunha, também conhecida como Palmitolândia, fica na cidade de Poranga há 20 anos. Tem como missão atuar de maneira inovadora na exploração sustentável e lucrativa do palmito pupunha, com a geração mínima de resíduos e a máxima utilização das palmeiras para preservar a agrofloresta e oferecer produtos de qualidade. José Osmar de Araújo e a esposa, Ana Maria Meneghello de Araújo, plantaram as primeiras mudas da palmeira pupunha. O negócio foi crescendo em pouco tempo. A filha do casal, Ana Gabriela, e o marido, Fábio Braga, plantaram mais uma tonelada de sementes. A pupunha nativa da região amazônica, daquela floresta maravilhosa, daquele pulmão do mundo, foi a escolhida por ele, porque, dentre todas as espécies de palmeiras, ela apresenta maior sustentabilidade econômica e ambiental. Acontece que, para ter o palmito miolo comestível do tronco da árvore, a planta precisa morrer e é preciso quase uma década, pessoal, para que outra nasça no mesmo lugar. Diferente de outras espécies, como a jussara, a pupunha tem um desenvolvimento bastante acelerado e pode haver extração o ano inteiro. Além disso, uma mesma muda continua produzindo novos brotos após ser cortada. A fazenda é aberta ao público e aos turistas, que podem conhecer a plantação, acompanhar a extração de palmitos, participar de oficinas e experimentar várias receitas com o alimento. Os pratos vão desde os mais tradicionais, como massas, até os mais inusitados, como brigadeiro, alfajor, licor, pães, sucos e a cerveja de palmito, meus amigos e amigas. Peço que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o like e comentem o nosso muito obrigado. E lembrando, cerveja lenta, passeando pelo mundo através de um gole de cerveja.